Um cinquinho no PicPan. Você consegue colocar prorrogação em pênalti? Ah, se bem que nem coloca. Ah. Se for pros pênalti, tô ferrado. Deixa eu ver como é que tá a seta do Gujarum aqui. Nossa, mas... Nossa, é muito cagão, velho. O que? Você tinha ido pra baixo? Ah, todo jogo, meu Cristiano e meu celular estavam vindo azul. Veio os dois amarelo aqui. Aí, rapaziada, vocês pediram, ó. Eu e o Eduardoinho aí. Não, ele do lateral esquerdo, que é o único que eu não tenho reposição no branco e vermelho. Valeu um cincão, hein. Ó, esse jogo merece 700 likes, hein, rapaziada. Ah. E aí, rapaziada. Fiquei... Falta, Gizão. Opa! E que golaço! E aí Oof. Oof. Boa noia. Não, esse aqui é ao vivo, pô. Esse aqui é ao vivo. Bora, rapaziada. Chegar a 700 aí nesse jogão. O que é isso, Fabinho? É meu 10, cara. Não, foi nada disso. Falta a clara. Vou dar uma garfada aqui na salada. A fome está violenta. O cara perguntou se era a reprise do jogo, meio que o Dudu. O que é isso? Tá expulsão, hein, Giz? Não, tá maluco. Ô, Dudu, depois chama o Arthur pra parte. Beleza. Bolão. O que é isso, cara? 20 likes aí pra 700. O que é isso? Quem que tem esses dois? O Kross? Deberuinho. Não, é isso. Amém. Má. Má. Tá tensa, hein? Ó. Má. 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 Vou dar no pé dele. Jogão, dez likes aí, rapaziada, o congresso vai para a área. Acabou, Juizão, zero de acréscimo, isso, um tá bom. Falta, dá falta, cara. Boa noite, Paz Lima. Boa noite, Carlão. Valeu. Chamei o Arthur aqui para a parte. Boa noite, Ud. Boa noite, Ud. Jogão aqui com o Eduardinho. Aqui não cansa meus jogador, né? Acho que não. Joguei com o Raul, se a gente to campeonato lá, não cansa. Salve, Diego. Ah, cara, nem eu sei, nem eu sei. Boa, Almir. O primeiro do ranking é o cara que faz sacanagem lá. Vai, Dudu. Já chega no aeroporto, já. Ah, toma conta da sua vida, Narizudo. Oh, que é isso, cara? Boa noite, amigos. Olá, Arthur, a peste. Vai, Vambas, tem que correr. Ah! Aqui tá acontecendo um milagre, cara. Tá chovendo. Sabia? Sabia! Eu gosto de verdura. Verdura, alface... Alface não, né? De cenoura, de abobrinha, pô. Calma aí, calma, você não deixou completar, cara. Que bandido. Ah, cara. Vai. Vai lá no Cris, essa bola, isso. Que é isso, cara? Eu tô usando... O Fischer. Ai, meu Deus. Ah, o Fabinho tá subindo lá, cara. Deixa ele livre, pô. Sai fora. Ah, os caras é foda, bicho. E a quem que criou o marrom lá, cara? Caralho, foi muito criativo, cara. Marrom? Marrom bar. O Thiago caiu, cara. Eu sou de Jaú, interior de São Paulo. Boa, rapaziada. Muito obrigado aí. Chegamos a 700 likes. Da hora demais. Deixei o meu agora. Que é isso, cara? Ah, também com 38 perfil, você entra? Não, cara. Eu tava trabalhando, cara. O Gregor do Grêmio, hein? Tá. Valeu, rapaziada. Quase chegando a 300 ao vivo aí. Bora, rapaziada. Fortalecer aí pra... Vai entrar agora saber quem? Quem? Ao Beba Young. Azulzinho. Olha quem tá comentando lá. Namorada do Nordinha. Vai perder pro meu amor ela. Vai entrar quem? O Harry Kane. Boa, Adalze. Tamo junto. Sabe quem? Sabe de quem? Pô. A picanha, ela tem que ser mal passada, né? Amanhã eu ia falar em picanha. Mas eu comi uma picanha australiana, hein, rapaziada. Quem me segue no Instagram vai ver lá. Ô, Gui, por que que ela é australiana? É porque ela vem... O canguru que entrega em casa. Ah, bom. Ficou feio desde o princípio. Vai, 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 vai. Cara, eu acho que eu vou morrer, cara. Que é isso, Arthur? Tô com dor no peito. Ficou silicone? Vou morrer na hora do X11. Ainda não. Ah, é manjado esse quadrado X, amigão. Olá, Glennilson. Glennilson é fera, hein? Não, fera é o Gui. Ajuda amassada. Quem é, Arthur? Sou eu, cara. Eu sou eu. E pra matar! Tá lá! Tá lá! Olá, Ralph mais 10. Sai fora, Diego. É nóis, Gustavo. Tamo junto. Juscivando! Juscivando! Olha ele aí! Grande Juscivando. Tá morando em Bauru, Juscivando, cara. Tá? Aham. É bom que dá pra comer. É... É bom que é perto. Que é isso, cara. Grande Juscivando. Fala, Glennilson. Não, tá aqui agora mesmo. Eu tô começando a partida aqui já, já. Meu game começa. Você tá jogando mais clover, Arthur? Sim, senhor. Nossa, no saco. Aconteceu comigo ontem, cara. Ganhando o cara. 950 pontos. Jogo lá e cai. Foi... Virei o jogo. Tava perdendo 2x0. Virei pra 3x2. 4x2. 5x2. 88, a internet aqui deu um pico aqui. Sei lá do que o que. Caiu, cara. Caiu, pior. Caiu só o jogo aqui. O resto tudo funcionando normal. Caiu. Falei, ah... Vamos, Neuer! Amigo meu. Valeu, Felipe. Tamo junto, irmão. O cara mandou. O que aconteceu, Arthur? Falei, ah, essa internet aqui de merda caiu. Ele, nossa, mano. Você tava me sapecando. Tamo jogando sim, gente. A gente tá na equipe do Rosengorce. Léo07ZL. 1154 pontos. Parabéns, Arthur. É o Léo Guará, cara. É ele? É. Ô, louco. Ó, o Woody falando que o Eduardo... Tá religão, cara. Aí, na live. Vai na live lá depois pro de sala. Calma, o amigão. Ó. Os caras falam que o Arthur é sem graça, cara. Vai segurando, hein, Arthur. Ajuda, amassado. Esse Arthur é sem graça. Sem graça é seu nick aí, cara. Sem graça é sua vida. Sua existência no mundo. É isso, cara. Ei! Perdeu a cabeça, hein? Tá dando porrada? Tá. A namorada do Dardígue Fé era chata. Fez gol no meu amor. Aí, a freguesia continua, hein, Dudu? Ah, como sempre. O amasso e perco. Ah, lara. Bola, ó. Vou tomar um corinho aqui agora. Acaba. Ó, ó, ó alguém, ó. É, derda. Fala, Francinaldo. Não, eu tô calmo, amigão. É brincadeira aqui. Vamos! Vamos! Vem, Cinquinho. Vem, Cinquinho. Vem, Cinquinho. Vem, Cinquinho. Vem, Cinquinho. Pegar meu omelete agora. Nossa, que bom, hein, cara. O omelete é da aula, né? Boa, meu amor. É verdade, Ralf. Tem que deixar ele falar. Mas o freguês sempre tem razão. Nossa, tem que jogar o cara da seletiva do Rose, né, Arthur? Ele vai tomar a W aí, não sabe por quê. Agora, pra escutar o seu odd, é que você é muito ofensivo, cara. Ah, demais, ó, Francinaldo. É muito top, ó. Galera, tudo gente boa. Tem alguns cuzão, né, mas... Sempre tem. Nossa. Não, não tem irmão, não. Grande Léo Guará com o... O Rijicard. Rapaziada, eu vou fazer a saideira aqui, hein. Ah, não. Sai de errado. Motoboy do Bidala ali. É isso, cara. Não perdoa, velho. Tem RGT. 884 pontos. Então, não sei se vai ter o... O PS5. O PS5. Ah, deixa o Avaré quieto lá, ô, Glenn Wilson. Ó, o time do cara é absurdo também, bicho. Rapaz, onde esse Rijicard sobe, velho? É altura que esses caras são. É, rapaziada. A última agora, hein, a saideira da noite. O cara joga bem, vem de cinco vitórias seguidas. Esse aqui tá osso. Ó, o Gui Fera entrou na live. Oi, xaralho, me mandou. Uhum. Gui, o Léo Guará mexe o boleto. Não faço ideia. Ah. Calma Verdade mesmo, Guilherme Nilce A abidala, ele Esse gosta de comida Boa, valeu, showman E aí, Jair, tu tá 2x0, Renato? 2x0, Grêmio Merturei de volta aqui o campeonato Ok Nossa, golaço, tem jeito, esse mestre bugado aqui é foda, cara, segura aí É o videogame do Arthur Vou mutar aqui Não, precisa não Acho que o Dudu não abre live hoje não, porque nós temos x11 Ai, caralho Ah, o cara é sacanagem também, velho, botar na chuva, cara E eu com o prato de comida na mão, Dudu? O cara deu a saída, velho Parabéns, cara Nossa, esse bairro tá muito lindo, velho Nossa, olha aí Teguei os três da frente Teguei os três da frente, azul e o Sané Fica no segundo tempo também Cê é louco Pô, o cara é sacanagem, hein, velho Botar na chuva, cara Vamos lá Vamos lá, vamos, vamba Boa, Bec Bec Han Bec Han e Bec Sá Meu Deus, Pogba E demora Bec Han Vamos Vamos, CR7 Ai, vamba Gol Hum, se ele vem seco Pênalti Isso Vamos Faz o gol, velho Vamos, vamos, vamos Bora, rapaziada 722 likes Vamos chegar até 750 Quem sabe 800 aí Ai, cai, Messi Que juizinha da pênalti Ah, D4X Desgreta É isso, uma base Tem a mostra Não, meu Deus Dá falta, velho Porra, que chato pra caralho Falta Eu uso sim Mas é aqui Eu vejo o melhor Melhor Momento Pra usar Meu Deus Do céu Ah, gostei Que melhoraram um pouco Sobe, zagueiro A bola não A bola não tá passando mais tanto Por baixo da perna do zagueiro Tá jogando mais clube Ah, não, né, Dudu Tá jogando campeonato Ah, não, né, Dudu Esse passe não é pra entrar, jogo De costa, pô O cara tá totalmente de costa Ei, juizão Olha que passe Olha esse passe Sem querer Meu Deus Eu dando quadrado Com o zagueiro, cara Acho que gol cagado, hein, cara Com o zagueiro, né, Dudu Fabrício, eu uso mais pra pressionar o cara no campo de defesa dele Aí quando chega perto da minha área Eu solto o dedo do quadrado Porque, às vezes Abre muito espaço Eu tô expulsando, Diego Valeu, Jailto Tamo junto, irmão Ah, que defesa Ah, é o que a gente espera, né, Nameless Acho que o 22 aí vai vir bem bacana, cara Eles estão tendo bastante tempo pra trabalhar Então acho que vai ser algo muito bem feito Não, não foi aí que eu toquei, pô Olha o Van Dijk Boa, falta 14 likes aí pro 750, rapaziada Vamos pra cima Não foi aí, foi não Que é isso, D.V.? Nossa, tô com a barra toda em cima Que é isso, vamba Ah, contato quando a gente se classifica pra algum campeonato Tratamento sempre top deles nas competições Mas assim, pra gente opinar em relação ao jogo A gente não tem Ah, contato quando a gente tem Ah, contato quando a gente tem Ah, contato quando a gente tem Vamos lá. Vamos lá. Eu jogo não acerto, Bruno. Tranquilizar o jogo. Bora, rapaziada. Oito likes aí pra 750. Ah, o Di Marinho tem que fazer contrato vitalício com o Santos. Ah, pô, irmão. Ah, não gosto não, Bruno. Acho que isso aí faz com que o time canse demais. Acho que tem sim, ó, Francinal. Daqui no MyClub, cara. Já peguei jogo assim que eu tava numa sequência legal de vitória que eu não conseguia fazer nada. Ah, CS7. Vamos ver, Hermes. Dá pra fazer sim. Com a galera animada dá pra fazer. Um abraço pra Ezequiel Gamer. Sobrinha do Francisco. Ah, tem que ter uma consistência, né? Uma consistência no jogo. Tem que ver o que você erra. Às vezes salva a partida pra ver o que você erra. E tem que ir ganhando. Ainda mais quando faz cinco seguidas que você ganha pontuação a mais, né? Ah, não ia pegar o Mbappé só dentro do gol. Eu utilizo bastante o radar. Bora, rapaziada. Tentar chegar aí nos 800 likes. Ganhou, Arthur? Meu Deus do céu. Pelo visto, não. Eu com menos um empate aos 89 e tomei o gol de saída virada. Se lascar, meu time todo cansado, cara. Sabe por que foi expulsa? Meu Deus do céu. Que ele ia sair na cara do gol, os 85. Ah, é difícil, hein, Bruno? Os dois jogam muito, cara. Nossa Senhora, cara. O retrospecto... O retrospecto do Avaré é melhor contra o Eduardinha. Essa é a décima quinta. Essa vai ser a décima quinta. Eu procuro jogar as competições online que tem, que o pessoal faz valendo grana. Sempre estão reunidos os melhores jogadores do Brasil. Assisto bastante vídeo também. Não, eu não uso muito drible com o R3. Cara, no Brasil, eu não sei como está funcionando o contrato dos jogadores no clube. Chegamos a 15 vitórias. 1.179 pontos. Nossa, já é que parede não ver, ó. O campeonato tem torneisonline.com.br. Tem o... Feras do Pesca, a ederação Feras do Pesca, que é do Maltese e do Edson. Qual é o jargão que você carrega com você? Ah, tem aquela frase, né? Não treine até você acertar. Treine até você não errar mais. Não, joga o contra-ataque. Vamos ver que lugar eu fui para o ranking aqui. 1.179. Estou em terceiro, estou em terceiro. Ele? Eu acho sim, ó, ajuda amassada. Eu acho que está bom. O Dib no R3, acho que o toque duplo é bom. Eu acho que está bem legal o apoio com os laterais. Eu não estou tomando tanto contra-ataque, não, cara. Estou em terceiro, o mestre está em segundo e o bulgueiro lá em primeiro. O mestre vem bem, 5 vitórias. 210 jogos já. Deixa eu ver quantos jogos eu tenho. Aí o desempenho, 130 jogos, 118 vitórias, 3 embates e 9 derrotas. Olá, amigão. Tive que te montar aqui para dar uma leve concentrada. Que isso, cara? Estava tomando 2x0. Que isso, cara? Salve, Gia Carlos. Valeu. Ó, rapaziada, amanhã é meio-dia, hein? Vou estar online, vou ver se eu fico até umas 4, 5 horas. Muito obrigado aí a todos que tiveram presentes hoje. Porra, os caras querem que eu jogue mais uma, cara. Eu não estou, não é? Você está escalado para as 9? Não, acho que não. Eu estou escalado? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, está não. Pô, mas eu estou mortaço já. Ai. O toque duplo é... É um drible que o jogador leva de uma perna para a outra. Então, Jair, eu estou aqui no MyClub e não dá. Oi. Vou abrir a party lá, tá? Beleza. Vocês estão me quebrando, hein? Ah, eu vou jogar mais uma, então. Valeu, Gui. Abraço. Valeu, amigão. Ah, eu vou jogar a última, então. Ó, mas eu quero... Tem que chegar aos 800 likes, hein? Valeu, ajuda amassada. Vou jogar a saideira aqui. Vamos fechar com 800 likes aí. Ai, caralho. Quase derrubei o prato de comida, velho. Porque não tem mais comida. Ah, eu vou jogar mais uma, rapaz. Fiquem aí, fiquem aí. Vou jogar mais uma. Vai, vai dar mais de quatro horas. Com essa última agora. Vixe, é fodeu, velho. Achou um cara 930 pontos, cara. Acha, Diego. Tamo junto, pô. Valeu. É a saideira, é a saideira. Bora, rapaziada. Chegar aos 800 likes, hein? Pra valer a pena a saideira. Nossa, o time do cara é... Caraca, velho. O time do cara não é top, top, não. O cara tá... O cara tá bem, então, velho. É Mário Barreto. Pô, cara. Tem 24 jogos e 20 vitórias, cara. Tá bem, então. Ah, entendi, Jaioto. Não sei, cara. Nunca testei isso. Certa veio boa, mas acho que o handicap vai dar uma rufada agora, hein? Bora, rapaziada. Chegar aos 800, aí, pra valer a pena essa saideira, hein? Valeu, Paulo. Não, não tem nem cachorro nem gato. Ah, então. Maguirre ali, Maguário. Não sei lá como pronuncia. Ah, o Marcio, acho que 50 Mega tá ótimo. É o eFootball Pass 2021, ô Anjo Azul. Nossa, eu perdi a culpa é sua, né? Não, a pressão ofensiva é só quando tô perdendo. Valeu, Deg. Tamo junto. A minha é de 100. Da Vivo Fibra. Muito boa, muito boa. Ah, bora, rapaziada. Chega aos 800 likes. Vamos tentar despedir da live com uma vitória. Eu já conheci a erra na saída, desgraça. Mário Barreto, Dudu. Já jogou quantos, cara? Não. Quanto tá aí, cara? Acabou. Primeiro, 7x2. Ai, meu Deus. Tem, tem o PES pra... Esse eu não... Eu acho que não. Acho que ainda... Já saiu o PES Mobile pra os 21? Acho que é 22 de outubro. 22 de outubro que sai. Bora, rapaziada. 790, mais 10 likes só pra chegar aos 800. Top demais, né? Que isso? Que isso? Olha o gol, cara. Ei, Laiá. Quando começa assim, eu não gosto, hein? De costa, pô. Ai, seu alcance. O jogo tá bom demais, ué. O cara joga bé. Ufa, ainda bem que tá impedido, cara. Bora, rapaziada. 5 likes aí só. E aí, o cara joga. E aí, o cara joga. Vamos Vamos CR7 Valeu rapaziada, 800 likes Aí sim Eu acho que é jogar Você ir salvando os seus jogos Pra ir vendo onde você tá errando E jogar os campeonatos Que tem online Que vale grana Acho que você aprende muito Porque os principais jogadores São presentes Pegou na mão Valeu showman, tamo junto E aí E aí E aí E aí Ah, check tá pegando bem Valeu, footplayer, tamo junto Valeu, Carlos Santos Salve, Deidia, só vou ler o primeiro Vamos Salve, Luiz Valeu, Crep Boy Você aperta o share A hora que termina o jogo E aperta o quadrado Aí ele vai salvar o videoclipe Aí depois é só você ir em galeria de captura E o jogo vai tá lá Vamos Eu joguei, ô José Foi dois a um pra aí Jogão Jogão, mano Ai, vamos C7 Isso Ai, check é bom goleiro, hein Ia nada, Deidia, nada Tchau, tchau, tchau Olha lá, filha do Eduardo Oi, titio Cadê meu pai? Seu pai tá aqui na parte O meu é a versão americana Boa noite, Diego Tchau, tchau, tchau Não, eu deixo tudo no automático mesmo Abidia, ó Que é isso Esse check é bom, hein Valeu, Carlos Ai É isso Olha esse cane Olha lá Fala pro meu pai pra vir logo E também comprar meu leite Faz sete anos que ele prometeu isso Fui comprar cigarro Salve, Raquel Vitória Ó, rapaziada Quem chegou agora aí Deixa o like Lembrando que amanhã Eu vou fazer live meio-dia Boa, puta merda Talvez depois que terminar O que é isso Duas Aí, boa Sei lá Esse check aí É, rapaziada Aí eu vou Eu vou Deixar já Vou preparar o link Pra amanhã Pra live A media Aí me acompanha Me acompanha lá no Instagram Que eu vou postar o link lá Que aí já dá pra dar o like Antes de começar a live Aí se vocês puderem fazer isso Já ajuda Quem não conseguir acompanhar Entendeu? Só deixar o like Já ajuda Meu Instagram é Arroba Vocês podem entrar antes E curtir Deixar o like O cara puxou o cabo É sacanagem, velho Pô, tá terminando o jogo Pra que vai puxar o cabo, cara? Ué, pra mim é bom, né? Sobe os meus jogadores Sobe todos, acho, não é? Que é estamina? Uhum Uhum Zero de todos Ah, foi a primeira partida Depois das nove, né? Eu ganho mais GP Vai, 10 milzinho de GP Ah, rapaziada Eu vou até abrir um packzinho aqui Comemorar aí os 815 likes Falta um Falta um Falta um, ó Aí, agora já passou já Vou abrir um Vou abrir com GP Vou abrir dois, hein? Vou abrir dois Boa noite, Diego Que é isso, cara? Olha o que a Raquel Vitória falou, cara Ih, meu pai Que eu fui brincar de esconde-esconde com ele Faz 20 anos E eu ainda não achei Opa, bola preta Tô que não achou ele, Dudu Que isso, cara Que é isso? Será que ele... Isso foi pesado, hein, cara Quem quer algum Dogan? Ah, algum Dogan é meia boca, pô Top, ô Showman Games Da hora demais O pessoal fortalecendo aí Então, pessoal Amanhã é meio-dia, hein? Meio-dia Segue eu aí no Instagram Arroba Gui Ferão Ó, 0-1 Vou mandar o link aqui 0-1 é porque você jogava de goleiro? É, que é a 10 ao contrário, né? Ah... Não é porque você foi do Rogério Cênico Vou ver se eu lembro Que é a senha do Instagram Lembrei Vou mandar o link aí É, rapaziada Lá eu posto tudo Todas as informações E live Campeonatos que eu jogo Filho do Eduardo Meu pai não é igual aos de antigamente Eu jogo... Ele joga PES E não sinuca Ó, rapaziada Ó, sigam lá Dá essa moral Não, Henrique A gente... Fez... Abri mais uma aqui, ó Comprometido A gente foi e jogou pelo lobby Já vai acabar, Raquel Mas amanhã, meia-dia Eu tô de volta Vamos ver O último packzinho aí Valeu, Alder Bola dourada Porra Aí sim, Levis Valeu Embolou, cara Eu tô usando o auxílio 1 Transformar tudo em preparador aqui Ó, muito obrigado, rapaziada Todo mundo aí que assistiu Que acompanhou Sigam lá no Insta Que amanhã, meio-dia Tô de volta Vai ser do meio-dia até umas 4 E depois o Eduardinho Vai abrir lá no canal da Liga Sul também Então, venham na minha Precidinha minha E depois a gente vai Todo mundo lá pra Canal da Liga Sul Valeu, tio Roger Valeu, rapaziada Boa noite a todos aí Muito obrigado Pela força que vocês estão dando aí Tamo junto Só pelo cabo eu jogo, Victor Valeu, rapaziada Vou mostrar o ranking aqui Então, rapidinho Antes de sair Tô gostando do auxílio 1 Ah, embolou é monstro Mas não dá, né Basta em CR7 Não vai jogar Vou mostrar o ranking aqui rapidinho Tô em terceiro, rapaziada 1.181 É que aqui não atualizou ainda Eduardinho aqui em sexto Então é isso, rapaziada Muito obrigado aí Pela presença